Olá pessoal, tudo bom? Gente, hoje a gente vai falar de novo sobre o bebedouro de bilha, né? Sobre alguns bebedouros. Vou falar um pouquinho também do bebedouro Vida Mansa e vou fazer aqui alguns alertas, algumas observações. Eu já fiz, acho que dois ou três vídeos aqui para o canal, mas todos os dias aparece alguém com alguma dúvida, né? Perguntando, Léo, eu estou com medo de usar esse bebedouro. Eu já vi relatos, né, de pessoas que não se dão muito bem, que o animalzinho não bebe muito bem e alguns veterinários que não indicam. Então, gente, eu me sinto na obrigação de fazer aqui alguns alertas, algumas observações muito importantes para que os bebedouros de vocês aí saiam bastante água e para que vocês comprem um bebedouro certo, um bebedouro correto, um bebedouro que eu já usei aqui e que eu aprovei. Antes, eu quero pedir, se você estiver me assistindo agora, para não conhecer meu canal, aqui tem muita dica, então se inscreva aí, tá? Vai numa palavrinha e inscrever-se, é gratuito, é só clicar nela que você já vai estar inscrito e acione o sininho de notificação, porque toda vez que eu fizer um vídeo novo, você já vai ficar sabendo. E o próximo vai ser muito bacana, porque eu vou falar aqui dos bebezinhos que nasceram e que a gente está acompanhando o desenvolvimento deles, tá? Bom, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte, quando eu entrego um bebezinho, o meu bebezinho aqui já sai adestrado a beber nesse tipo de bebedouro, então é muito mais fácil, né? Ele não tem que fazer nenhum tipo de adaptação, ele já nasceu bebendo nesse bebedouro, né? Aliás, a primeira vez que ele experimentou água foi nesse tipo de bebedouro, então é muito mais fácil para os meus clientes. Aí eu falo para eles, ó, se vocês quiserem continuar usando, eu indico um modelo legal, que eu acho que sai bastante água, senão eles podem partir para o outro bebedouro, talvez que não faça muita sujeirada, o cão não se mole muito, também não tenha problemas de contaminação na água. Esse outro bebedouro que eu indico é o Vida Mansa. Eu também já falei aqui no canal, né? Eu gosto de usar esse modelo aqui, que é o modelo de plástico. É o modelo mais atual que eles têm e é o modelo mais barato. Esse modelo aqui no mercado está em torno de R$60, R$70, você acha em site. Alguns lugares agora que estão começando a vender, assim, pet shop, casa de ração, porque ele não é tão conhecido assim. Mas o bacana dele é que o recipiente onde sai a água, né? Você vai encher isso aqui de água, fechar e virar. Mas é aqui que o animal tem acesso. E esse recipiente aqui é pequeno, então o animal não... E ele também fica mais alto do chão, ó. Então o animal não vai colocar aqui ração, é muito difícil isso acontecer. E nem ficar pisando com a pata suja, né? Também não entra inseto, assim, formiga. É muito mais difícil. Então esse bebedouro é bem legal. Quem não quer usar o de bilha pode usar esse Vida Mansa, tá? Eu sempre gosto de usar assim, porque se você sair para trabalhar, nas vasilhinhas comum, o seu animal pode pisar nela, sujar e pode derrubar água. Então ele vai ficar muito tempo com sede até você chegar do trabalho. E aqui não. Aqui você pode até colocar algumas pedrinhas de gelo aqui também, se tiver muito calor. Virou assim, a água vai ficar fresquinha por muito tempo. O outro bebedouro muito bacana que eu indico é o que vem com pedestal, né? Que são modelos assim, ó. Que já vem com a garrafinha e vem com esse suporte, né? Para você ir ajustando aqui a altura. Esse tipo de bebedouro sai muito mais água. Geralmente o bico dele aqui, onde tem a bilha, não tem uma mola. Então ele é mais molinho para sair água. É ótimo para filhote. Todo mundo que sai daqui com filhotinho, eu indico esses que vêm com pedestal. Só que tem vários modelos agora no mercado, né? Tem vários fabricantes. Quando eu comecei no canil, era muito difícil você achar. Você tinha que comprar mais em site. Hoje, quase todas as casas de ração aqui em volta do meu bairro tem esse tipo de bebedouro e tem esse tipo aqui com a garrafinha. Às vezes você encontra mais esse tipo com a garrafinha do que só o bebedouro. Eu vou estar colocando aqui para vocês dois modelos que eu aprovo, que sai bastante água. O primeiro deles é esse aqui, que é o modelo da Chalesco. Chalesco, que foi um dos primeiros bebedouros que eu indiquei, porque tinha poucas marcas mesmo no mercado. Então a Chalesco era, eu acho que foi uma das primeiras a fazer, se eu não me engano. Tem outros modelos também, que de repente pode sair bastante água, mas que eu não conheço tanto, que eu não uso tanto aqui. Então eu uso esse da Chalesco. E uso também dessa marca aqui, que eu vou estar colocando para vocês. Essa outra marca aqui, ela é bacana porque a abraçadeira dela, que é isso aqui que vocês estão vendo, ela é de plástico igual desse modelo aqui. E aí, isso aqui não vai quebrar tanto. Da Chalesco é de acrílico, então é um pouco mais frágil. Mas, ambos saem bastante água, então eu aprovo, é muito leve, é muito sensível quando o animal passa a língua, então sai bastante. Tem um outro modelo, que é sem ser de pedestal, que é esse aqui. É um modelo que vem a si mesmo, ele só vem a isso. E aí você tem que adaptar uma garrafinha que pete, e aí ou você vai prender ele numa gradezinha, num portãozinho, ou às vezes num bercinho que você estiver usando aí para adestrar o seu filhote, ou você vai parafusar ele na parede. Alguns modelos vêm até parafuso aqui, tá pessoal? Por isso que ele vem com esses dois furinhos aqui. E aí você vai parafusar na parede, com a garrafinha d'água, o animal vai beber aqui. A maioria desses modelos aqui vem com uma mola. Gente, eu já falei isso em todos os vídeos e eu vou falar de novo. Retirem a mola, que isso é uma das coisas que impede o animal a beber bem. Por isso que os animais que bebem nesse tipo de bebedouro, às vezes tem problema, porque o bebedouro, o tutor, não sabe disso. Então, desatarrache aqui o bico dele e deixe só a bilha. Olha, como vem uma mola. É essa mola aqui que eu quero que vocês tirem. Essa mola impede. Às vezes o tutor fala, Léo, eu tirei a mola, mas está pingando um pouquinho. Deixa pingar, coloca um tapetinho embaixo, às vezes uma fraldinha mesmo de cão embaixo para absorver, deixa pingar. Ou às vezes, de repente, você deu azar, porque nem todos, quando você tira a mola, ficam pingando. Depende muito se ele veio com defeitinho ou se essa borracha que tem em volta desse bico está fazendo uma boa vedação. Outra coisa que eu quero que vocês observem. Comprou esse modelo, o que eu mostrei para vocês, ele está bem legal na ponta, que eu mostrei agora. A ponta, eu quero que vocês observem só a ponta. Não tem nenhum defeito de fábrica. Então, esse aqui é legal. E outra coisa, a ponta dele é curta. Da borrachinha de vedação para a ponta, é pequeno. Então, legal. Por quê? Porque quando a gente atarracha assim, como essa ponta era pequena, quando o animal colocar a língua aqui, ele vai conseguir empurrar a bolinha para longe. Isso faz com que saia bastante água. Tem modelos que por dentro o bico é tão comprido que você, quando vai empurrar assim a molinha, você percebe que ela não afunda muito. Então, não sai tanta água. Tem que observar também se o seu bebedouro desse modelo aqui, se ele está travando a bilha. Isso acontece muito com esse tipo. E com menos frequência nesse tipo aqui. Deixa eu mostrar para vocês um que eu guardei aqui. Esse também é novinho, ainda não usei. Aí, olha como alguns modelos vêm. E alguns tutores não prestam atenção. Está vendo uma rebarbazinha? Olha lá. Um defeitozinho de fábrica. Esse pedacinho que veio a mais na ponta, esse pedacinho aqui, pessoal, que eu estou mostrando, esse pedacinho vai impedir com que a bolinha afunde tanto. Às vezes vem com um pedaço maior, um pedaço de plástico bem regular mesmo. Então, é isso que eu quero que vocês observem. O que eu faço? Eu vou lá, pego um estilete, corto um pouquinho. Às vezes, quando eu acho que o bebedouro vem muito comprido de outra marca, eu vou lá, corto um pouco e vou testando para ver se está empurrando a bilha legal. Então, eu estou sempre observando isso. Eu faço muito uso desse aqui nos berços, que é até legal para eu adaptar, né? Por conta disso daqui, é muito fácil para eu colocar no bercinho. Mas eu observo bastante. Então, eu sei que tem tutores que não estão observando isso. Outra observação. Eu acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir porque tem muita gente que está vendo esse vídeo aqui e está me conhecendo agora. Uma vez eu fui fazer a entrega de um filhote e aí, sempre quando eu vou entregar, eu falo, ó, comprou o bebedouro? Comprei. Então, deixa eu dar uma olhada, porque eu quero saber se é um modelo que sai bastante água, né? Geralmente, eu já mando uma foto e falo, ó, procura esse. Às vezes, eu até mando um link de um site que venda, né? Para a pessoa comprar o bebedouro certo. E aí, a cliente falou assim, não, não comprei não, porque a minha outra shih tzu, ela tinha uma shih tzu de dois anos já. Ela falou, a minha outra shih tzu já bebe num bebedouro de bilha. Então, essa bebezinha vai beber junto com ela. Então, não precisa nem comprar. Isso é um erro, pessoal. Se você tem dois, três cães, você tem que comprar um bebedouro para cada cão. Mesmo que depois eles queiram lá beber no mesmo. Mas eles têm a possibilidade de cada um beber no seu bebedouro ali ao mesmo tempo. Porque, às vezes, eles vão ficar brincando no apartamento, vão se cansar, vão querer beber. E aí, você tem uma cadela que é mais dominante da outra, não vai deixar o outro beber. Agora, outro erro que eu percebi, né? Ela ainda tinha mola num bebedouro. Ela usava esse bebedouro aqui. E ela ainda tinha mola aqui, era muito duro. Provavelmente, a cadela dela bebia muito mal. Esses dois anos de vida. Quando eu apertei assim, era difícil. Eu fiquei imaginando quando era filhote. Imagina um filhote que eu acabei de entregar. Como ele ia achar muito difícil beber no bebedouro da shih tzu dela. Porque eu estava acostumado aqui, no bercinho, beber num bebedouro bem molinho. Eu sempre coloco mais molinho que eu tiver para fazer o desmame. Então, eu falei que já era um erro. Que ela tinha que providenciar outro para não ter aquela disputa. Outro erro também, é que o bebedouro da cadela dela estava muito baixo. Então, ela nunca ajustou. Ela tinha esse bebedouro aqui, estava preso. E aí, por isso, ela nunca fez. Porque se você prender na parede, depois você tem que fazer um novo furo. Prendeu aqui na parede. Enquanto ele é filhote. Depois, foi crescendo, você tem que suspender. Esse tipo de bebedouro, ele não tem que abaixar a cabeça para beber. Senão, fica muito ruim. Tem que ficar numa altura que esteja boa assim, enquanto ele está em pé. Às vezes, ele até se senta, fica bebendo ali. E ele vai ficar o tempo que ele achar necessário para saciar toda a sede. Então, não pode estar baixinho. O cão dela já tinha crescido, estava bem grandinho. Tinha que se deitar para beber aqui. Olha a dificuldade. Então, façam isso. Vão ajustando. Se vocês colocarem na gradezinha, depois suspendem conforme ele for crescendo. Comprou esse bebedouro aqui, esse pedestal é muito baixo ainda. É ótimo para filhote. Que já dá uma altura bem legal para filhote. Eu até coloco ele assim, do jeito que vocês estão vendo. De lado, para nem cair muita água aqui, para o filhote não aprender a beber aqui. Então, eu deixo ele bebendo assim, de lado. Aqui está ótimo para filhote. Cresceu, não tem como eu ajustar mais, porque isso aqui é curto, na minha opinião. Então, não tem como ele ficar mais alto. Coloca em cima de uma caixinha. A Dani faz assim, forra a própria caixinha que ela compra. Forra lá, bonitinho, papel contact. Bota em cima, que já vai ficar uma altura ótima. Uma altura, não sei, talvez uns 10, 15 centímetros já vai ser o suficiente. Depende do tamanho do animal aí de vocês. Bom, então, como vocês puderam perceber, você pode sim fazer uso desse tipo de bebedouro. Desde que você observe essas coisinhas que eu comentei aqui e use uma marca que saia bastante água, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês, por todos os comentários. Sempre que eu posso, eu vou lá, leio, marco um coraçãozinho para vocês perceberem que a gente está sempre observando o que vocês estão falando, tá? Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!